Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom dia, Enzo. Bom dia. Nós estamos iniciando mais um vlog. Hoje é domingo. Eu coloquei aqui os figos pra ferventar. Lembra que eu tava juntando os figos pra quando é me desce? Pra gente fazer os docinhos? Olha lá, mãe. Oi, mãe. Oi. Cadê? Aí, o doce de figo, ele é assim. Assim, a gente tem que ferventar uns 12 a 15 minutos. E aí você congela ele novamente pra depois tirar a casca e de fato fazer o doce. Então é bem complicadinho. Então eu já tô ferventando hoje que eu quero preparar ele pra virada do ano, né? Mas aí, já coloquei ele pra ferventar e eu vou ali no pé de figo pra ver se tem mais, né? Porque a gente já aproveita, não é mesmo? Olha aí. Olha aí, a galera toda aqui. Oi, pessoal. Bom dia. Eles vêm aqui, ó. Acham que é comida, né? Não é que estão passando fome, não. Porque se você vir aqui e você dá as comidas de 10 em 10 minutos, essas amigas aqui é parceira. Não abandona ninguém. Come toda hora. Ó, vamos lá. Vamos ver se tem alguns. Acho que sim, ó. Tá vendo? Aqui. Eu não deixo ele ficar maduro, tá, gente? Ó, eu com uma mão, segurando o negócio, torcendo ali e tentando filmar. É MacGyver. Então, eu pego assim, ó. Tá vendo? Quando eles estão granadinhos, mas não maduros, tá? Bom, foi assim que eu vi na internet, tá, gente? Eu não sou experto do doce, não. Eu só vejo a receita, eu só vejo a receita e fico tentando fazer. Aqui tem mais uma. Eu vou aproveitar que eu tô aqui e vou colher os ovos. Colher os ovos é ótimo, né? Ovo não dá em pé. Ô, meu Deus. Vou pegar, gente, os ovos, né, amiga? Vou retirar aqui. Vamos contar quantos ovinhos tá dando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove ovinhos até agora. Gente, eu amo isso, sabia? De ter, assim, esse privilégio de, né, de consumir tudo fresquinho. Tudo não, porque a gente ainda tá aprendendo, né, a plantar e tudo mais. Mas a gente vai aprender e aí a gente vai ter quase tudo. Um dos meus desejos, parece que é bobeira, né? Mas é que é tão, é longe da minha realidade ainda, pelo fato de costume mesmo, né? Mas um dos meus desejos é ter uma alimentação, assim, o mais próximo do natural possível. E eu falo que tá longe porque nós temos muitos maus hábitos, né? Então, a gente come doce, a gente come salgadinho, tudo isso mais. Mas um dos meus, olha que céu maravilhoso. Olha ali, olha ali. Ô, Deus. Que lindo, né? Gente, ó, fiz aqui uma farofinha, calabresa, bake, cenoura, é... Como chama? Um negocinho verde, azeitona. E aí eu já coloquei uma farofa temperada picante. Deixa eu mostrar pra vocês qual que é aqui no armário. Ó, eu gosto dessa aqui. Descobri ela por acaso, essa marca. E, ó, da Ciamar. E aqui é a preferida de casa. Muril ama. Tá vendo? Tá vendo? Farofa caseira de mandioca temperada picante. Muito gostosa, viu? E aqui, ó, do ladinho, tá o figo que eu já fervi. Ele tá quente ainda. Então, eu deixei aqui descansando um pouquinho pra levar de novo no congelador. Então, agora o que acontece? A gente ferve, leva no congelador. Depois, amanhã, vou colocar debaixo da torreira e tirar a pelinha, sabe? Pra aí sim fazer o doce. Ó, aqui, nós estamos o quê? Explorando a mãe. Gente, vocês é assim também? Uma saladinha. Quando a mãe da gente chega em casa, parece que a gente folga, né, mãe? A sensação que eu tenho é assim, ufa, tem alguém pra cuidar de mim. Tô com vontade de comer comida de mãe, né? É, aí explora ela, ó, trabalho escravo aqui. Tadinha. Ai, meu prazer pra filha comer a comidinha da mãe. Ai, gente. Tão longe, né, mãe? É, tem que aproveitar. Gente, ó, uma coisa que é sucesso aqui em casa, eu tenho. Pão com alho. A gente faz esses molhinhos aqui, e depois se vocês quiserem receita, vocês me mandem aí. E aí, ó, passo... Aqui eu tô com uma mão só filmando, então vocês, né? Ó, passo uma quantidade boa e aí leva pra churrasqueira. Assim e depois vira, tá? Gente, é perfeito, perfeito. A gente acaba comendo mais pão do que carne. As mulheres, principalmente, né? Ó, é bom demais. A textura desse... Ó, tá vendo? Light. Só que não. Ai, que delícia. Passando o protetor aqui. Daqui a pouquinho, quando a comida baixar, vou dar um tibum aí também. Tá bom aí? Isso, coloca o coletinho. Não, é, outro braço. Ó, a Noa, gente, não dormiu. Amo ficar lá dentro com o vovô. Isso. Gente, ó, hoje nós vamos comer um cupim. Ó, a Tia Erika fez seringado, né? O que que é seringado, Erika? Ele faz o molho e vai temperando ele, tipo, dando injeção com o tempero. E isso significa o quê, gente? Que tá super temperado. Aí vai pra churrasqueira e nós temos isso aqui, ó. Que é o motorzinho que vai... Vai espetar o cupim e ele vai girando, né? Ali na churrasqueira. E aí a gente vai tirando as lasquinhas, assim, pessoal. Que delícia. Eu vou mostrar pra vocês como que vai ficando. Gente, ó, agora o Aguisson tá colocando o cupim no espeto. Temperadíssimo. E é muito legal porque você vai tirando, né, amor? Vai assando, vai tirando. Meu Deus do céu, vai ficar top, hein? Delícia. Vamos acompanhar. Olha lá. Ai, pera aí. Ai, que legal. Gente, é a primeira vez que a gente usa, então eu tô toda boba desse jeito mesmo. Eu tô achando o máximo isso. Olha que bacana. Muito legal. Gente, ó, como que tá ficando. Aí colocou as linguiças e aqui em cima dá pra colocar a grelha também, tá vendo? Ó. Já tá quase no ponto pra ir tirar uma lasca dali, ó, do cupim. Delícia, hein? Gente, tá saindo aqui a primeira... Uh, rodada. Ai, que delícia. Hum, do cupim. Bom, hein? Ó. É bom a carne assim, né, amor? Porque aí vai tirando, vai comendo. Então, tipo assim, fica a noite toda não, né? Fica um tempão, ó. É, é quentinha, né? Quentinha, é isso. Vai tirando. Hum, douradinha. Que delícia. Gente, ó, que top. Aqui a gente faz esse molhinho, que é um molhinho de... Como se fosse um molhinho de alho, né? Com pimentinha. E, ó, hum, gostadinho. Delícia. E aí, Érica? Ficou bom? Tá uma delícia. E aí, tio, prova. Vamos ver. Vamos ver se o tio vai provar. Hum, você comeu, amor? Tá bom? Tá uma delícia. Ficou bom demais, né? Uma coisa que não pode faltar no churrasco aqui de casa é mandioca. Conta aí pra mim nos comentários o que que não pode faltar na sua cidade no churrasquinho. Aqui é a mandioca e o molhinho. O que que você falou, amor? O que que você falou? Alface é orgânica. Ele falou que nós não podemos esquecer que a alface é orgânica, gente, aqui do nosso quintal. Isso aqui do orgânico virou uma piada interna, entendeu? Aí, pessoal, finalizando. Pessoal, vou finalizar esse vlog com vocês. Com a colheita aqui das pimentas. Acabei de colher essa aqui, que é a pimenta mexicana, ó. Parece um chapéuzinho. Agora, olha como tá carregadinha a dedo de moça. Ali, ó, nós temos a malagueta. E aqui nesse canteiro, ó, tem mais dedo de moça. Gente, olha, olha o tamanho. Acho que no vídeo não tem como ver a proporção. Olha isso, coisa mais linda. De como tá lotado. Então, eu vou fazer a colheita de pimentas, porque eu quero fazer as conservas. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.